Você que tá querendo comprar um Chevrolet 0km, se você nesse final de semana não passar na Viamar, olha, é bom você ficar preocupado, porque o que tem de ofertas aqui na Viamar te esperando, né Wilson? Tem muita oferta, tá? Nós estamos com mais ou menos uns 400 carros zero e fora sem novo. Caramba, e as novidades da Chevrolet já de 2001, né? Tem o Celta, pode vir para valer o pedido do Celta. Estou com uma oferta muito especial, uma taxa especial na linha Vectra. Estou com 1,75 na linha Vectra, com 30% de entrada, tem que vir para cá negociar comigo. Mas toda a linha Vectra é nessa condição? Toda a linha Vectra 2000 nessa condição, tá? Estou com super preço na família Corsa, na Corsa Wego, tá? Corsa Wego, eu quero fazer o melhor negócio, trazer o usado, a perua usada, o utilitário para cá, que eu vou fazer a melhor avaliação possível. Quer dizer, você aceita o carro usado e a pessoa pode comprar uma Corsa Wego, por isso que tá cheio de Corsa Wego no showroom. É o final de semana da Corsa Wego. Você vai encontrar vários modelos, aí tem a família Asta também, o Celta, olha, como você tá vendo, muita gente vem conhecer a novidade da Chevrolet. E tudo isso na Via Mar com atendimento especial, né? Atendimento especial, nós vamos estar aqui sábado e domingo, eu tenho o Astra 2000, já tenho o Astra 2001 também, com super preço também, super taxa. Estou com a família Corsa com 1,49, que é um juros muito bom do Banco GM, então tem que vir para cá fazer negócio conosco. Ó, o convite tá feito, quer comprar num Chevrolet zero quilômetro, a equipe Via Mar tá te esperando com estoque bem grande, né, Wilson? Um dos maiores estoques de São Paulo, super produção do seu carro usado, faço troca com troco, pego usado de 79, de 79 pra frente. É, século predatado, eu tô pegando século predatado pra novembro e pra dezembro, só não faz negócio na Via Mar, quem não quer, é vir pra cá. É isso aí, e é claro, se você tá querendo procurar também seminovos, de outras marcas, existe um pátio cheio de ofertas. Tá, o pátio da Via Mar é um pátio especial, o nosso Usamax, né, o nosso carro é Usamax, tá? O nosso carro é um carro especial, tá? É um tratamento especial, aonde nós oferecemos o nosso usado com zero quilômetro de preocupação, tá? Quer dizer, a pessoa fica tranquila, porque o carro passa por uma revisão? O nosso carro, ele tem até um ano de garantia, eles são revisados até 115 itens, tá? Então, não existe um usado que não possa dar defeito, mas na Via Mar nós procuramos fazer o máximo, assegurar o máximo, a nossa revisão é uma revisão garantida, tá? O nosso carro passa por um processo de higienização, de vitrificação, o nosso carro só entra no nosso showroom, quando ele está pronto, quando ele está com toda a documentação dele em ordem, aqui não existe um carro, Yuri, que é a documentação regular, que tem a multa, nada. Quer dizer, é tranquilidade. O cliente que compra um seminovos na Via Mar, ele compra tranquilidade. Eu tenho o guincho 24 horas, eu tenho uma estrutura, consultor técnico, uma oficina totalmente voltada, o cliente Usamax, o cliente do seminovos, porque nós entendemos que o seminovos é tão importante como um zero quilômetro. Então, aqui na Via Mar, o cliente que compra um zero quilômetro, ele tem o mesmo tratamento de um seminovo, um seminovo, um mesmo de um zero quilômetro. Para nós, o cliente é o rei aqui. Perfeito. E o Vieira já separou algumas ofertas, é isso? E o Vieira é o nosso bambambano, o usado é o homem que compra, que paga bem, e separou algumas ofertas para a gente, para arrebentar. E nós estamos no seminovo com uma taxa de 1,68 e também um 10% de entrada, parcelado em duas vezes. A entrada é parcelada em duas vezes, você tem uma taxa especial, então dá uma oferta já, Vieira. Vamos lá para o fundo lá, que eu tenho quatro ofertas. Vamos passear, porque aqui você vai encontrar vários modelos, várias marcas, é só pedir a cor que o Vieira vai buscar no estoque. Isso é muito legal. Vamos lá, primeira oferta vai lá para trás, mais um corredor. Gente, quanta oferta que você encontra, vários modelos e várias marcas. Vieira, começando por onde? Esse é um Gol GLI 1.8, com direção hidráulica, para R$ 12.800. Outro modelo. Vectra GLS 98, completo com ar-condicionado, R$ 24.500. Gostei, mais um modelo, Zamax. Asta Sedan GLS 2000, completo menos o ar, para R$ 28.500. Tá certo, mais um modelo da marca. Agora, tem um bem grandão aí. Essa é uma van, cara velha, a diesel, 11 lugares, para R$ 39.500. É a única de São Paulo. E lembrando que a entrada de 10% faz em quantas vezes? Duas vezes, para novembro e para dezembro. De segunda a sexta, das 8h às 20h. No sábado, também até às 20h. E domingo vai ter um plantão até às 18h. O endereço da Via Mar. Avenida Professor Luiz Inácio de Aramel, 4001. Informações, o telefone é muito fácil, vamos lá. 6100-6100. O telefone mais fácil de São Paulo. Via Mar.